Olá pessoal da TV Juvial e ouvintes da Rádio Escola 88.5 FM. O vosso programa Microfone na Rua começa agora. Hoje nós vamos procurar saber das pessoas o que é uma ampulheta. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Não é não, sanduíta! Chefe, nós estamos aqui a falar sobre ampulheta. O senhor sabe o que é uma ampulheta? Não, não, não grave. Afinal, afinal. Eu não sei, eu não sei dizer. O que é ampulheta? Oh, menina! Vote! Oi! Quem é buzeia desse? Conhece o menino? Não conheço ele da rua! Não me diga! Por que deu chapada na cabeça do céu? Ele que tá buzeia, que tá a andar comigo, aquele rapaz. Meu filho, meu sobre filho. Primeiro. Vou te bater e vou te prender. Eu não sou da conversa dele. Veja a primeira idade, 42 anos. Você tá rindo? Não tem graça. A situação tá malha. Você sabe o que é uma ampulheta? A ampulheta não quer dizer. Sou reprovado. Tô com um bocadinho depressa. É rápido, é só dizer o que é. Eu não tenho assim bem em mente como ampulheta. É rápido. Não, não, muito obrigado. Mocot. Alô? Não. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. A situação tá malha. Vocês sabem o que é uma ampulheta? Não tenho noção. Não é ponta do atacador? Não. Deus, por favor, não. 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 Pelotos. A mente não tá mesmo no lugar. Mas não tá no lugar, por quê? Ah, é muito hispânico. Sabe que tem muito hispânico. É verdade. Nós aqui estamos pensando na segunda-feira. É um ampulheta. Sim, 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 sim. Não, não tenho questão de causa carência, sim, bom. Tá bom. Não, não, não. Não sai, não sai. Mamãe, não. Ei! Diga. Tá saindo? Tá bom. Estamos aqui no lugar. Imprimei uma... Como? Imprimei uma ficha aqui. Vamos bater uma ficha. Estamos a observar algo. Vamos, perdona. Vamos lá bater uma ficha. A Angola jogou ontem, hein? A Angola jogou ontem. A Angola jogou ontem. Não fizeste ficha ontem? A Angola só estraga, então melhor não. Você tá rindo? Não tem graça. Bom, nós estamos aqui a falar sobre ampulheta. Vocês sabem o que é? Ampulheta, ampulheta, ampulheta. Não, não. Não sei, não sei. Não. Apagado. Ei! Já ouvi falar, mas não sei o que significa propriamente. A situação está mala. O que é uma ampulheta? Pergunta a primeira aí. Qual é a prioridade? Ei! A idade. A idade também conta. O que é uma ampulheta? Sim. É um instrumento de medição, não? Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Talvez. Não sei. Ele estuda onde? No Maraca. Estuda, quer dizer, no Macarenco, não é? Sim, sim, sim. Você que estuda no Macarenco, oi? Já não deu mais uma... O que é uma ampulheta? Duas dicas. Dá para medir o tempo sim e contém areia. É para um instrumento que contém areia e dá para medir o tempo. O senhor sabe o que é uma ampulheta? Não. A situação está mala. Ambulheta? Não entendi. Ambulheta. Não, não sei, não sei. Não, não sei. Está fugindo da minha mente. Isso reprovou. Não está sendo sincero, não. Tem uma que eu já vi que... Como é que é o nome daquilo? Não consegue, né? Olha, não. Me esqueci meu nome daquilo. Isso é uma ampulheta? Ah, só não sabe ela não. Já viu a parede. É um relógio de areia, usado nos tempos passados. Isto chama-se ampulheta. É um relógio de areia. O que é uma ampulheta? A ampulheta é um relógio de areia usado nos tempos passados. Sim, senhora. Bem, pode-me dizer que é um instrumento que utilizava-se antigamente para medir o tempo. Bravo! É um relógio de areia. O que é uma ampulheta? Uma ampulheta é um relógio de areia. Usado frequentemente nos tempos passados, cujo a quantidade de areia determinava o tempo de 30 minutos. A ampulheta, também conhecida como relógio de areia, é um dos instrumentos mais antigos usados para medir o tempo. E geralmente, a mesma soma, 30 minutos. Música 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 Música